Vamos navegar aqui no mundo dos marketplaces, que é algo que eu amo falar, gosto demais de falar sobre isso, é a nossa vida aqui dentro, tá? O marketplace, a gente compara ele, a gente gosta muito de comparar com um grande shopping center. Basicamente, ele é um grande shopping center. Então, você ali possui um tráfego orgânico, muitas pessoas navegando ali dentro da Amazon, dentro do Mercado Livre, dentro da Americanas, dentro da Magalu, dentro da Via. Logística, você usa a logística do marketplace, tem exceções, mas geralmente você usa a logística do marketplace. Pagamentos próprios, você usa pagamentos próprios dele e muitas marcas disponíveis lá dentro para o consumidor poder comprar. Como roda a engrenagem, só para a gente falar aqui, algumas pessoas não vendem ainda, o marketplace, ele disponibiliza o que para vocês? Plataforma, tá? A vitrine dele, um atendimento prévio, você pode falar ali com ele. Pagamentos, logística, antifraude e repasse. A logística, o logista, desculpa, ele tem ali o catálogo para subir, tem que ser muito bem feito, a gente vai falar sobre isso amanhã. Estoque, nota fiscal, que aqui a gente está falando um pouco de integração, que a gente vai falar sobre isso também amanhã com vocês. Devolução, divulgação, tem o ads que a gente tem que fazer e falaremos sobre isso também aqui, falaremos sobre ads. E promoções, que também vamos falar sobre. E o comprador escolhe, compra, paga, recebe, pode trocar, direito dele. Vamos seguir aqui, aqui eu trouxe só um compilado, eu não vou passar com vocês tudo, quem quiser tirar a foto, é uma tabelinha dos principais canais e as suas regras. Quem gosta, puta, deixa eu ter uma tabela comparativa do marketplace, tem, está aqui. A comissão de cada um, quanto que eles pagam, Magalu já está ali com 18% que teve ali, o reajuste vai ter agora no mês de julho. Temos aqui a logística de cada um, se tem frete grátis, se tem catálogo, o repasse, já está atualizado também o repasse do Mercado Livre, que começa no final do mês, há oito dias. E ali do ladinho, qual que é o marketplace. O que é importante aqui, eu entender qual marketplace faz fit com o meu negócio. Tem perfil com o meu produto. Aonde eu vou entrar? Ah, eu estou com capital de giro, eu preciso de capital de giro rápido, não posso ficar demorando para receber os pagamentos. Mercado Livre, repassa oito dias, vai repassar, né? Oito dias. Magalu, semanal. Aí eu vou pensar, americanas e amazonas, eu vou entrar agora? Depende. Se eu preciso de fluxo de caixa mais rápido, não é o primeiro canal indicado para você entrar. Entra nos outros, ali vai ajustando o seu caixa e passa para os próximos. E quais são as vantagens de vender nesses caras? Isso eu acho fantástico. É visibilidade. Gente, milhões de acessos. Custos. Quanto custa vender no marketplace? Eu anunciar. Não estou falando de eu vender. Quanto custa? Eu fazer a operação? Nada. É de graça. Eu subo meus produtos e não pago nada por isso. Tem exceção? Tem. Da Fit começou a cobrar R$ 2,99 por mês. Mas aqueles que eu trouxe aqui, que são os top five? Nada. É só subir os produtos lá. Retorno. Se bem trabalhado, o retorno é rápido. Escala de vendas. Mais potencial do que aqui? Os top five dão um milhão de acessos. Não tem como. E o famoso SEO. Um monte de gente que trabalha com e-commerce aqui. Quebra a cabeça para fazer SEO. Que é posicionamento no Google. Os marketplace dominam. Eles são os principais. Pode buscar alguma coisa no Google aí que você quer comprar. Vão vir eles em primeiro. Eles já fizeram esse trabalho para você. Então, isso está muito bem feito já. E diversidade e crescimento. Ah, Felipe, não está dando certo um produto A. Pô, muda de nicho. Veja outra coisa. Muda. Você pode vender o que você quiser aqui dentro. Eu gosto muito disso. Que é essa diversidade. Eles são os fundos principais compradores de espaço do Google. Eles investem com novos compradores para ir atrás. Eles mantêm os clientes que estão lá recorrentes. Através do remarketing. Que você busca lá um produto. Entra no site. Depois fica te perseguindo um tempão. Eles investem muito nisso. E a recorrência dos clientes que eu comentei com vocês. Uma coisa importante. Eles mudaram muito de perfil. Até dois, três anos atrás. Você não via esses canais anunciando em mídias tradicionais. Você entrava no YouTube. Tinha um vídeo do Mercado Livre. Você entrava, às vezes, em algum lugar na internet. E tinha algo deles. Eles estão buscando aquele público. Que tem ali 40, 51 a mais. Público que assiste televisão. Então, americanas investindo no Big Brother. A Amazon. Toda vez que começa um jogo do Brasileirão. A Amazon está lá. Magalu. Parceria há muito tempo ali. Com o Luciano Huck. E agora ele no Caldeirão. O Basket Singer. O Aliexpress está valendo da Globo. No Masked Singer. A Amazon também patrocinou no Limite. E o Mercado Livre tem a parceria com o Disney Plus. Paramount. Vários. E patrocinam o Flamengo na camisa atrás. Então, você percebe uma mudança de investimento. Eles continuam investindo no online. Mas estão indo buscar as pessoas que ficam atrás da tela da TV. Coisa que eles não faziam antes. Podem perceber. Volta dois, três anos atrás. Não tinha isso aqui. E agora eles estão buscando. Mais oportunidade. Vai aumentar aquela idade que eu falei para vocês. 50 ou mais. Vai cada vez crescer mais. E tudo isso gera o quê? Os caras estão lá. Entram no YouTube. Tem os caras. Vou assistir a Globo. Tem os caras. Vou navegar na UOL. No Terra. No G1. Tem os caras lá. Recorrência. O Marketplace está sempre batendo com o nome forte do cliente. Credibilidade. Eu vejo aquela marca boca a boca. Um fala com o outro. Comprei no Magalu. Deu certo. Comprei no Americanas. Deu certo. Comprei na Amazon. Deu certo. Comprei no Meli. Deu certo. Porque essas pessoas não tinham o costume de comprar. Quanto a gente não migrou na pandemia para a compra online. Então é a confiança e a quebra de objeção de comprar online. Deixa eu ver. Legenda por Sônia Ruberti